E aí galera, aqui é o João e sejam todos bem-vindos ao meu curso de leitura de placas veiculares. Nesse curso eu vou estar ensinando para vocês como fazer um detector de placas veiculares em tempo real utilizando o OpenALPR, uma biblioteca aberta de leituras de placas, junto com o Python e o OpenCV. Nesse curso eu estarei ensinando a fazer desde o zero como instalar, configurar corretamente e fazer o OpenALPR funcionar junto com o Python e o OpenCV para fazer a detecção de placas. Além disso, estarei ensinando como fazer uma interface visual com o TKinter para facilitar o uso do programa e também como salvar as placas detectadas em um banco de dados MySQL. Para fazer esse curso você vai precisar saber Python e OpenCV. Se você ainda não sabe, não tem a base do OpenCV com o Python, eu recomendo você estar adquirindo o meu curso de OpenCV aqui na Udemy mesmo que ele é a base para você conseguir fazer esse curso de OpenALPR. Sem o OpenCV você não vai conseguir acompanhar essas aulas do OpenALPR. Então é isso galera, se você quer aprender a usar o OpenALPR, quer fazer um detector de placas em tempo real, quer aprender a fazer uma interface com o TKinter e salvar tudo isso em um banco de dados, esse é o curso para você. Espero que vocês gostem do curso e aproveitem bastante o que eu vou estar ensinando que esses conhecimentos são bem específicos e vocês não vão achar em outro lugar, beleza galera? É isso, valeu, falou!